Eu não sei nem os pixels nesse mapa, cara, eu vou ficar base. Na etade GR, eu vou ficar base, foda-se. É muito nada a ver com esse mapa, cara, tipo, eu não entendo porque, quem não tiveram a coragem de falar assim, o mapa que a comunidade pediu, escolheram. O c*** deles? Ninguém escolheu esse mapa não, cara. Aí eles atualizam a rank, botam esse mapa aí, sem ninguém falar nada, ainda fala isso. Ah, sai daqui, sai daqui, eu sou encarregado aqui. Aí esse cara ruscai de novo. Ô, Joker, o meu ping bugando. Caralho, mano, é o pixelzinho, é o pixelzinho aqui. Abre aí, abre aí, abre aí. Ih, é o pixelzinho, que o pai achou? Não vai entrar ninguém, Joker, inclusive. Hã? Hã? Ó, ó. Não, mas aí é ruim, cara. Aqui não pega não? É, mas aí é só visão no pé, pô. Ué, os caras estão miados? Mas dá pra tu ganhar. Se você matar os dois, você ganha um loud. Tomei Jesus ali. Ó, ó, o cara já pensou que eu fui e não fui, hein. Aí eu caio aqui, ó. Quase a sua. É isso, deu nem tempo de dar a c***. Imagina os caras que teve que jogar isso na Copa 4F1, cara. Flash! Nice, nice. Fica esse arco. Fire na c***. Por que esse cara tá reclamando, cara? É a ouve? O C4 tá ali, cara. Ele só tá falando que o C4 tá ali. É, ele tá lá também. Ele não tem peso, f***. É o do passe. Olá, Arthur, esse daí. Vamos ver aqui qual qual o pack. Fumaça! Fire na c***! Ganada! Ai, rushou, 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 hein. Ele ia me matar, esse cara. Vai, 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 vai. Tá atrás dele do Bomber. Você fez isso? Mais um, mais um, mais um, mais um. Agora vem o canal. É o próximo trago. Tem um cara aqui no B Quase deu de bait Tem mais um aqui Ih, só tem um CV, acho que o meta do time caiu Tem um cara por aqui Eu ouvi ele Tô falando sério É o cara que caiu ou matou? Caiu Travou o jogo dele, ele caiu Convite Há um cara Travou-te 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 A-Site 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 Tent O que? vou encontrar aqui de falar quem falou que ele morreu time acaba eu me dou lá na borda lá de parte eu tô aqui embaixo do celular dinho na caixa ele ficou cego você tá com a flecha ai Agora ele está off, esse caracuco. Corre, 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 corre. Corre, corre. É, pode ter um rujado aqui já, né? Viu? Tem um cara aqui. É. Eu matei um, pô. Morri pra um. Você ouviu o cara aqui? Não. É você mesmo. É você viu de novo. Agora eu volto aqui, pá. Mano, está os três de Snyder? Caralho, está tudo. Caraca. Caralho, esse doidão está, velho. Olha o cara aqui, Joker. Olha. Eita. Está à frente, eu... Está bom? Deve estar tudo ali, não. Do seu lado aí, ó. Ah, está dentro da casa, da cabana. Dentro da casa, você está mirando aí mesmo. Está lá com o moleque lá no bombe. Eu acertei não? What the fuck? Caralho, mano. Eu também. Quanto assim. Você está no meio da minha. O doido? Abre a minha. 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 É, cara. Sim, eu estou com o meu. Mas, eu estou em volta. Aqui, gente. Não vai plantar o novo, velho? Que isso? Não vai plantar o novo, velho? 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 Tá bom, tá bom Tá bom que a Bang bateu num milímetro de parede e voltou na minha cara Você deixa o C4 aqui, né? Comigo de AWP Desculpa Não vai plantar o novo, velho? Não vai plantar o novo, velho? Mais um Não vai vir ruim aí, ó Não, tá base também Tá bom É Próximo Reservo Noncer Não vai plantar o novo, velho? Observa o novo... Tá bom, Deidara, 2D, não, 2D, 2D. O cara tá me dando um prefire aqui no M12. O Andy, B? É, ele tava B. Não sei se é esse, cara. Meio. Sucesso. O risco global ganha. Ae, o amigal tá no ar. Pô porra. Flash bomb. Smoking bomb. 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 Você fez isso. Joga sozinho. Tu tinha que ver, velho. O que eu fiz com o monec? Um pouquinho pra mim aqui. Um pouquinho pra mim aqui. Deixa eu fazer aí, velho. Ai, 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 ai. Fazer esse daí. Vamos embora, velho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Não está Não está não Tem um baixo É, puxou o fundo, puxou o fundo de 12, ponte, ponte Casa aberta, hein Meu Deus, 53, 2 piscinas Mais um Eu não vou estar lá no piscina, rapaz Não, eu morri, eu morri Tem dois, tem dois escadas Morreu, piscina, piscina Piscina, piscina Meu Deus 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 Tchau.